Ele me arrastou pra dentro e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou Fui no baile de favela Fui no pecado na vida Fui no pecado na vida Fui na sala, na casa Ele me arrastou pra dentro e começou Fui tirando a roupa toda e começou Fui no baile de favela